Hoje, mais uma vez, o Junior da NET segue evoluindo o Megazord dele aqui na bancada. Cada vez que eu venho aqui, eu descubro um aparato novo. Hoje ele teve a facenha de tirar uma porta HDMI a partir de uma USB 3.0. Eu nunca vi isso. USB 3.0. Ele tirou uma HDMI e sonou um monitor. É o famoso Fussança. Esse mini PC Gamer tá rendendo, viu? Esse mini PC Gamer tá... Eu vou até tirar ele aqui. Eu quero que ele fique fora da tela. Daqui a pouco, nesse enquadramento aqui que vocês veem, vai ter mais tela do que apresentador aqui. Ó, aqui eu tenho. Detalhe. Vocês vão ter a minha visão um pouco prejudicada hoje. Ainda estamos tentando resolver esse problema. A minha tá sempre prejudicada. Não tô enxergando mais nada. Estamos tentando resolver esse problema. Mas olha só, atualmente eu tenho duas telas aqui, que esse aqui é o monitor... Vira pra câmera que tá aparecendo. Não dá. Aqui? Não dá pra você mostrar. Vira pra câmera pra o povo ver. Não dá. Daqui a pouco você abre o teu celular aí. Olha lá. Aqui, nessa já dá pra ver a confusão aqui. São duas telas aqui, ó. Duas telas. Que é o tal do monitor UPerfect, tá? É aquele que... Esse aqui é o Delta. Não é o Delta Slim, que ele... Esse tem um pouco mais de função. É o Delta. Então são dois monitores aqui. Esses não são touchscreen. Eu tenho esse aqui, que é aquele famoso... Não tão famoso, Roof, mas que ele é... Tutscreen. Certo? Vai vendo, vai vendo. Vai vendo. E se eu usar... Olha só. Se eu usar o meu notebook, o meu laptop, o Lenovo Yoga Book 9i, eu tenho mais duas telas. Eu já liguei isso aqui nele, já. Mas, Júlio, você não... Peraí, calma aí. Deixa eu contar o que eu já fiz. Eu já liguei. Isso que dá ficar uma semana lá em Minas Gerais sem fazer nada. Eu liguei o Yoga Book, nisso aqui, eu fiquei com tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 e liguei o X-Reel. Aí eu fiquei com tela 5 em cima, assim, ó. Isso porque eu tava sem esse aqui, hein. Mas, Júlio, você aqui na live não está no Switcher. Você não precisa ter 50 telas. Não? Não. Dá pra fazer com a tela do seu celular, só. É verdade. Eu já... Dá pra revisar vídeo celular. Mas isso é culpa minha, né? Porque eu comecei isso. Eu botei uma tela a mais aqui. Você ficou de olho. Agora você quis ir lá e fazer mais... Você é uma má influência. Estas, né, são telas... Muito mais de mesa. Mais de mesa, exatamente. Aqui do lado, Pederneiras. O Wilson, o cara, você pergunta se não dá dor de querer dar. Você não vê esses 10 minutos a mais que demoram pra começar aqui? É porque pra configurar... É sempre uma dor de cabeça. Dá uma dorzinha de cabeça. Dá uma dor de cabeça.